A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas com essas vidas marinhas pouco inteligentes como essas aberrações que Mixi Spitzlik conjurou, só posso enviar impulsos para eles e esperar que respondam. Tipo, eu posso enviar um impulso dizendo que estão em perigo e, às vezes, eles simplesmente começam a brigar. Então, resumindo tudo, é complicado. Sim, golfinhos, eles são radicais. Eu sou amigo de, tipo, milhares deles. Eles são muito inteligentes e divertidos. São como uma família pra mim. E antes que você pergunte... Não, eu não fui criado por golfinhos. Não dê ouvidos ao ciborgue. Bom, até dê ouvidos ao ciborgue. Mas não quando ele estiver puxando suas barbatanas assim. Claro que sim. O oceano é minha casa e os peixes são meus amigos. E como rei de Atlântida, é meu dever proteger e servir o oceano e seus habitantes. Eu tenho que fazer tudo ao meu alcance para ajudar a proteger todos que amo dos efeitos nocivos da poluição. E espero inspirar outras pessoas ao meu redor a fazer o mesmo. Então, o mais importante em tudo isso que eu disse é... Continue sendo um herói todos os dias. Recicle sempre. Nossa, o que eu não fiz. Foi como as férias mais relaxantes de todas. Eu fiz uma meditação subaquática de canto de baleia por, sei lá, 16 horas. Daí vasculhei a praia em busca de vidro marinho e conchas legais pra mera. Dei um rolê com os meus amigos golfinhos. Poderia ter feito isso pra sempre. Mas daí eu acordei e percebi tudo o que aconteceu. E agora espero poder desfazer um pouco desse dano com vocês. Usem o telefone concha a qualquer hora, amigos. Eu estarei lá. Vão com cuidado, amigos. Ataque especial pronto. Vamos conversar. Se cuida, gente. Azulão e seus amigos. Sempre bom ver vocês. Prontos pra receber aquela informação sobre aquele Superman falso bizarro? Pode mandar, querida. Qual é a novidade? Você não vai gostar disso, Clark. O quê? Impossível. Ninguém estaria capaz de roubar a minha beleza. Bom, quem quer que seja, está certamente tentando fazer isso. Todas as fontes dizem, e eu repito, Superman? Então é melhor encontrar logo esse cara, antes que ele cause mais problemas e dificulte ainda mais as coisas pra você. Como vamos encontrá-lo? Temos alguma pista? Posso te ajudar com isso. Aviso quando ele aparecer no meu radar. Legal. Estaremos aguardando o alerta. Obrigado, Lois. Então, como não tem nada acontecendo agora, topam o almoço? Obrigado, Lois. Então, como não tem nada acontecendo agora, topam o almoço? Sabe de uma coisa? Eu topo. Melhor postergar isso aí, pombinhos. O sinal do Superman falso veio com tudo. Marquei o lugar no mapa. Vão pegar o cara em flagrante. É pra já. Tá na hora de dar uma lição nesse clone. Boa sorte, pessoal. O especial tá pronto. E aí? Vejamos... Barry Allen. Também conhecido como Flash. Mora em Central City, no Missouri. Por que você está usando o computador do Lanterna Verde, sendo que tem um orbitando a sua cabeça? Porque é ele que tem a internet boa. Enfim. Qual é a primeira pergunta mesmo? Arco de História 3. Pergunta 1. Linha 1. Alguma pista de onde o Flash pode estar? Ah, isso. Isso mesmo. Não achei nada pesquisando na internet. Não achei nada pesquisando na internet. Não achei nada pesquisando na internet. Mais alguma coisa? A CIDADE NO BRASIL Ah, assim é bem melhor. Bem-vindo à tela de carregamento. Você vai passar a maior parte do seu tempo aqui. Como será que ele é? Espero que ele não seja mais bonito que eu. Não sabia que você era tão vaidoso, Clark. Qual é, Bruce? Isso claramente é um assunto delicado para o calmo. Tenta não provocar ele. Esse tal de estarro ficaria muito legal na minha árvore de Natal. Essa construção parece um pouco alienígena. Uau! Você vai usar essa palavra com esse tom assim? Bem na minha frente? Sensibilidades à parte, este lugar não pertence à Terra. Talvez tenha respostas lá dentro. Supremo pronto! Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Eu fico com isso. Achou que não tinha te visto aí, né? Não tô vendo nada. Se não está aqui, nem no céu, talvez esteja no subsolo. Tem que ter outra maneira de entrar. Tem que ter outra maneira. Isso sim, é aquecimento. Eu adoro bater nas coisas com outras coisas. Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Você tentou o seu melhor. Espero que você não tenha alergia. Eu sei que não era pra facilitarem as coisas pra nós. Mas, fala sério! Supervilões não são conhecidos por super facilitar as coisas. Espero que Tiki esteja do nosso lado. E que encontremos alguma coisa útil rapidamente. Tiki, né? nos assistiu. Ajuda está a caminho, parceiro. Abre-te, Sésamo! Arremeda o escudo! Abre-te, Sésamo! Superman, preciso da sua ajuda! Ataque especial, pronto para a ação! Abre-te, Sésamo! Taque especial! Mas o que é isso? Ciborgue, faz alguma ideia? Nenhuma. Mas estou vendo um monte de peixe no meu scanner. Então dá para dizer que deve ser o Estarro. Ah, a gente impediu que os barcos espalhassem clones do Estarro pelo mundo. Então, o que ele está tramando agora? Ciborgue, está captando alguma coisa dessa... Seja lá o que isso seja. Negativo. Mas vocês estão se aproximando daquela enorme leitura energética. Continuem procurando e devem encontrar alguma coisa. Obrigado pelo treino. Isso sim é aquecimento. Batman, cuida disso! Eu vou apostar tudo. Apetrejos nunca são demais. Não abra isso em lugar fechado. É para estourar a boca do balão. Boa tentativa. Boa tentativa. VITÓRIA! Estarei muito perto se precisarem de mim. Apetrejos nunca são demais. Fácil. Melhor se segurar nisso. Obrigado pelo treino. Pum! Santo Ravioli! É a Liga da Justiça! É, estamos aqui para agitar as coisas. Parece que você está fazendo alguma coisa para o Starro. Pode nos dizer o que é? Claro! Parece que estou mantendo esses portais ligados a seus geradores. Portais? É! Estão em todo lugar. Pelo que sei, estão todos conectados e dependem destes geradores para funcionar. Agora estão todos offline. Mas quando os portais estiverem online, serão capazes de teletransportar qualquer pessoa para outras partes da instalação. Grandes deusas? E para que o Starro está usando isso? Não sei, mas posso supor que todos os geradores funcionam com uma poderosa e distinta fonte energética. Ainda bem que vocês vieram impedir isso, né? É. Obrigada, minha amiga. Vamos levá-la para um lugar seguro. Victor, tire ela daqui! Peguei ela. Agora vão investigar o resto da instalação para ver se encontram mais respostas. O que acham que o Starro quer com esses portais? Por que ele precisaria de viagem rápida? Nós eliminamos os barcos, então talvez ele esteja improvisando. A não ser que... Ah, não. Os barcos eram só o começo e nós pioramos tudo, forçando o Starro a bolar um plano melhor. Como dizem, nenhuma boa ação fica impune. Digo, derrotado. Uh! Ai, não... Digo, derrotado. Um inimigo derrotado. Estarei por perto se precisarem de mim. Boa tentativa. Sabes ver do que vocês são capazes. Jack, estou voando. Devo ter apagado enquanto converti a energia para os geradores. Desencana, minha amiga. Victor, leva ela para casa. Não, Sr. Palhaço. Ah, oi. Precisam redefinir a senha ou algo do tipo? Sou da TI. Não, nada disso. Vamos te tirar daqui. Ciborgue, leva ela para longe. Pode mandar todo o leite e açúcar que você tiver. Ah, foi mal. Estava sonhando com café. Bom saber. A gente cuida disso. Victor, leva ela para casa. Esta instalação deve ter sido construída especificamente para testar esses portais. Tem tantos por aqui. Não abra isso em lugar fechado. É para estourar a boca do batalho. Cuidado, isso explode. A justiça foi feita. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Ah, mostarda extra, por favor. Espera. Você não é o cara do sanduíche. Foi mal. Devo ter viajado. Vá comer o seu sanduíche e a gente assume daqui. Ciborgue, tire ela daqui. Curativos feitos. É que nem outros portais, só que maior e claramente mais ativo. Ciborgue, alguma coisa no scanner? Bom trabalho, Timmy. Essa é a fonte das leituras energéticas desse local. O Flash está aí? Não. Só o portal e alguns geradores. Hum... Estranho. Porque de acordo com os meus dados, esse portal é alimentado pela energia da força de aceleração. Então, onde é que está o Flash? Me perdoa, mas... Que? Como isso é possível? Não sei, Jay. Mas se ele não está aí, isso significa que o Starro descobriu uma maneira de usar a energia dele remotamente. Perfeito. Sempre o portador das más notícias. Obrigado, Vic. É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. Dito isso, talvez eu tenha boas notícias também. Estão vendo aqueles quatro giradores ali? Acho que se desativarem eles, devem conseguir desativar esse portal principal. E é melhor andar aí logo, porque tem alguma coisa indo pra aí. Esses tolos mágicos vão se arrepender de ter vindo até aqui. Entra. Melhor se segurar. É isso. Peguem eles a parte. Vê pra mim. Alguém deixou a torreira de monstros ligada. Deve ter uma maneira de parar isso. Baneal dos definidos dos geradores. Sim, o que se faz? Esperem. Eu estou captando um surto de energia enorme indo na direção de vocês. Alguma coisa gigantesca está chegando. Eita. O que quer que seja, eu não gosto desse som. Transforma essa água viva em gelatina enquanto eu penso no que acabou de acontecer. Todos para cima como a escuridão da noite. Cuidado, isso explode. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Tempo. Sai explosiva. Vou. O especial está de volta. O especial está de volta. Aquele cara era bem fraquinho, né? De acordo com a energia enorme. Sua vez, pátio. Descansa um pouco, pá. O Especial está de volta. Matt, você está aí? Me protege. O Especial está pronto. Volta. Vitória do Superman! Você não parece vencer. Tem uma cena explosiva. Estou cansado de andar e emplanar. O Especial está de volta. Pegue eles a passos. Enimino. Água-viva gelatinificada. Qual é a situação, Vic? Mais umas notícias, pessoal. Sabem aquele barulho que a gente ouviu? Foram todos os portais dessa instalação ativando. Tem tantos. Não sei o que a gente vai fazer. Por que você parece tão preocupado? Podemos destruir os geradores facilmente. Não importa quantos tenham. Vamos esmagar os planos do Estarro com as nossas mãos. É! Isso aí! Mostrem pra eles! Detonem esse lugar a ponto do Estarro não conseguir operar nele. Ataque Especial pronto. Isso é um alívio. Mais portais. Acabem com o fogo. Rápido. Vitória. Peguei. O atal desligado à perfeição. Melhor se segurar nisso. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Tenha uma presença explosiva. Tenha uma presença explosiva. Portais, portais por todos os lados. Iniciando o protocolo de desligamento. É pra estourar a boca do balão. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Não se preocupe. Desligado. Vamos nessa. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Tenha uma presença explosiva. Tenha uma presença explosiva. Apetrejos nunca são demais. Tenha uma presençaですか? Peraí! O Batman? Bruce Wayne? Por que eu só fui descobrir isso agora? O Ciborgue, ainda está com leituras de força de aceleração nos seus escâneres? Ainda estou sim, Batman. Foi mal, mas ainda tem focos no mapa. Eu temia que você diria isso. Estou ficando preocupado, pessoal. Se o Starro desenvolver a tecnologia que ele planeja, vai conseguir controlar inúmeros portais com facilidade, de uma vez, por toda a Happy Harbor. E conhecendo o Starro, ele vai além disso. E aí, como é que a gente detém ele? Precisamos resgatar o Flash e cortar o acesso direto do Starro à força de aceleração. E devemos eliminar todas as instalações que encontrarmos. E ainda temos mais leituras energéticas para verificar. Uma delas tem que ser o Flash. Marquei outra localização no seu mapa. Vão checar e me digam o que encontrarem. Pode deixar, Ciborgue. Vamos chegar lá mais rápido do que o Sol. Tira, Ciborgue. Obrigado.